O que é o Centro-Oeste? Bom dia, bom dia a todos. Estou aqui hoje representando a população do senador Ganeto e representando os vereadores daquela Casa de Lei. Então, estamos aqui prestigiando esse grande evento do nosso amigo e companheiro, parceiro, senador Wildo de Moraes, que sempre tem que ir trabalhando em conjunto com a população. Você assumiu como suplente há pouco, né? E como está o seu trabalho? Fala um pouquinho para a gente da realidade de ser um vereador. Olha, com há pouco menos de três meses de mandato, a gente está trabalhando junto com a comunidade do senador Ganeto. Conseguimos uma parceria junto com a prefeitura, né? Com o nosso prefeito Divino Lemos, com a Secretaria de Segurança, arrumamos para os feirantes, que é nosso amigo, e uma viatura da Guarda Municipal para ficar disponível. Não só vendo a precisão do povo em senador Ganeto, cheguei na nossa primeira dama, falei, primeira dama, nós temos que abrir mais feira para poder dar emprego para a população. Ela falou, Ronaldo, deu carta branca, vamos trabalhar, vamos abrir feira para gerar emprego. Não só por isso, a gente conseguiu correr mais. Cheguei ontem no gabinete do nosso deputado estadual, Sérgio de Souza Bravo, amigo, parceiro, falei, Sérgio, senador Ganeto tem muito jovem, da idade de 14 a 16 anos, nas ruas, Sérgio. Vamos lá nós dois? Vamos lá na nossa secretária Leda? Vamos correr atrás das vagas dos menores cidadãos? A gente conseguiu 50 vagas dos menores aprendiz para senador Ganeto e região. Então estou muito satisfeito com apenas três meses de mandato, correndo atrás e resolvendo o problema. Você continua trabalhando na feira, apurando normalmente? Olha, eu continuo trabalhando sim, eu sou um feirante, sou presidente do sindicato dos feirantes, trabalho como vereador e ainda trabalho nas feiras. E quero dizer aqui para os meus amigos feirantes que nós estamos juntos e que o senador Ganeto é uma cidade referência no município das feiras municipais, uma cidade referência do estado de Goiás. Um abraço para vocês. Tudo bem, prefeito? Graças a Deus, tudo em paz e parabenizados pelo trabalho de divulgação lá da nossa cidade. Prefeito, hoje o senhor está aqui prestigiando o evento do senador Eudo Moraes, que é um senador municipalista, né? Qual a importância dele para a cidade? Tem ajudado a sua administração? Não, sem dúvida. E a tratativa que o senador Ilda dá é diferente. Ele tem estado junto, presente, discutindo e faz um trabalho diferenciado. Também a forma com que ele traz a tratativa para a Câmara, ele é muito presente e estamos felizes com o trabalho dele. Prefeito, fala um pouquinho aí da sua administração. O que o povo de senador Ganeto pode esperar aí dos próximos anos do seu mandato? Projetos que estão aí em andamento? Olha, nós tivemos um primeiro ano que já recebemos com muitas dificuldades. Acredito que colocamos a máquina no caminho e o futuro é bem melhor. Muita obra, muito serviço, cumprir a nossa obrigação. 2018 será melhor, 2019 melhor e a gente termina o mandato bem, com fé em Deus. Obrigado, prefeito. Deixa umas considerações finais aí para o nosso povo, lá de senador Canedo. Eu quero mandar um abraço a cada candidense, a cada senhor, a cada senhora. Nós temos que participar mais, temos que buscar nossos direitos. E eu luto para fazer a minha parte, cumprir a minha obrigação e te fazer um grande mandato. Sobre a proteção de Deus, nós vamos resolver quase tudo, com fé em Deus. Tchau. Tchau.